Fala galera aqui, quem? Fala Vagabesmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, se vocês entrarem no jogo hoje, vocês irão se deparar com esta imagem em todas as TVs espalhadas pelo mapa Uma imagem de uma caveira, né? Que é o formato aí da base dos vilões, exatamente, é o formato da base dos vilões É que nem aquela mensagem que tinha na lhama, né? Na temporada passada, digamos que dando um easter egg da temporada 4 Então esse será um easter egg provável aí da temporada 5, beleza? E para o pessoal que joga no Nintendo Switch, nas televisões tem uma contagem regressiva, mano Só para quem joga no Nintendo Switch, e tem tipo uma contagem de 3 dias, algumas horas e tudo mais 3 dias seria no caso até terça-feira, né? Então terça-feira terá alguma atualização importante no mapa? Eu não sei, provavelmente sim, né? Mas eu acho que esse será um easter egg também da quinta temporada E além disso, lá na base dos vilões, onde tem esse formato aí da caveirinha Tem um holograma, lá onde tem meio que umas paradinhas de computador Então, tem um holograma de um foguete E para mim está quase claro o que é esse easter egg Para quem completou todos os desafios da semana 1 até a semana 7 Além de ter ganhado aquela tela de carregamento da sétima semana, lá do desafio do filmaço Então, também ganhou uma tela de carregamento de uma oitava semana Que é o que? É aquele novo personagem, né? Que veio da skin do filmaço Que é o visitante, mexendo ali, meio que configurando o foguete, mano Então, para mim, está quase claro que o foguete será lançado, né? O foguete da base dos vilões Provavelmente sim, né? Porque tem um holograma de foguete Base dos vilões, contagem regressiva Tem essa tela de carregamento aí, tem o visitante configurando o foguete Então, eu acho que seja isso, né? Mas não sei Só o tempo dirá essa resposta Comente aí embaixo no que você acredita, né? A sua teoria A minha é que o foguete irá destruir alguma parte do mapa E como muita gente já falou ali Digamos que por vazamentos Pode ser que esse foguete atinja o Lamassau Nebuloso, né? Mas não sei, como eu falei, só o tempo dirá a resposta Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, não custa nada E, mano, o IEpic Games gosta de dar esse mistério aí No final das temporadas Enfim, mano, valeu, falamos, aquele abraço E eu fui!